Olá, você que nos acompanha, eu tenho um convite todo especial para uma conferência que será aberta ao público e vai tratar de temas importantes sobre serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Fodon. E para dar mais detalhes sobre essa conferência tão importante, vamos conversar agora com o Everton e ele vai falar do projeto, na verdade, do serviço Travessia, de como é importante ofertar esse trabalho. O Everton, a conferência é importante por que na sua palhação? Olá pessoal, tudo bem? Sou Leandro Everton, oficina de mídia da time do serviço Travessia e esse convite é especial para todos vocês. Amanhã, a partir de 8 horas da manhã, vai acontecer a segunda conferência municipal do direito da pessoa com deficiência. E nessa ocasião, será ofertado diversos programas e entre eles nós vamos apresentar quais os serviços principais que são ofertados pelo município voltado para a pessoa com deficiência, além de um dia inteiro e recheado de programação. E todos vocês são os nossos convidados especiais. Vai ser uma baixa programação, vai funcionar na quarta e na quinta-feira do auditório da UEMA, da Universidade Carrual, aqui de Codoro. E aí vocês estão todos convidados, a gente conta com a presença de todos vocês, porque vai ser uma gama de informação para vocês. Então a gente conta com a presença. Muito obrigada. E esse momento é importante porque serão divulgadas as informações para a sociedade de Codores de todos esses direitos. Quem sabe você tem esse direito e ainda não tem conhecimento. Portanto, é muito importante. É a Prefeitura de Codoro, governo, cidade de todos.